E aí galerinha, ó, tão com um amigo aí, o parceirão aí, o Polo aí, ó Ó o caminhãozão dele aqui, ó, o Scania 480 Chique, bacanizado, hein, olha só Deixa eu dar uma filmadinha aqui dentro, aí sim, hein Olha, cara, que coisa mais bonita, hein Olha só Esse aqui é o Scania Ailine, cara, muito monstruoso Olha que lindo pra caramba Banco de couro Caixa automatizada Olha, muito chique, hein O meu era um 440 O meu é um Scania também, 440 Olha só aqui, ó, pra vocês verem Uma câmera fria Cara, que bonito, hein Tá brilhando, hein Essa faixa refletiva Reflete um pouco É um 480 Highline Olha, personalizadão Bonito pra caramba, hein Ó 480 Vamos mostrando, ó O cara é muito alto, velho Muito alto Olha o pneu dele aqui, ó Pneu single também Dispensão na gabine Câmbula fria Todo equipadão, bonito pra caramba, hein Gostei desse caminhão Gostei desse caminhão Olha que chique Aí é Scania, hein Merci beaucoup, poda Arriba Chique, vou esperar ele sair Olha que vai sair bonito, hein Lá vai sair, lá, ó Vai sair pra 180 Muito bonito, hein Olha, deu até, ó Farolzinho Chique, hein Bonitona pra caramba Agora vai fechar o baúzão Vai puxar ali Saiu da dock Câmbula fria Olha só Chique, hein Valeu, galera Gostaram do videozão? Scania, bonita, hein Valeu Tchau